Você vai fazer seguro do seu carro? Então presta bem atenção nessa reportagem, para evitar o problema que o Bartolomeu está vivendo. O Bartolomeu fez o seguro para o carro. Um belo dia, chovendo, teve um sinistro, um acidente. E a partir daí, ele acionou a seguradora. A seguradora deu o suporte necessário para ele, um guincho, um carro para levá-lo até a casa dele. E depois disso, ele perdeu o contato com a seguradora. Bom, o Bartolomeu começou a ligar para saber por onde andava o carro dele. E só depois de muito custo, é que ele descobriu que o carro estava numa oficina. Como vai, Bartolomeu? Tudo bem? Tudo bem, doutor. Estou contando a sua história aqui, para dizer que depois que você descobriu que o carro estava na oficina, você passou a ter contato com a seguradora através dos prepostos, que seriam os corretores que fizeram, ou melhor, as corretoras que fizeram o seu seguro, correto? Correto. E com o Paulo, que é o dono da oficina. Correto. A única coisa que ele recebeu do guincho foi esse documento, né? De que o carro estava sendo guichado, o local onde o carro foi sinistrado. Da oficina, absolutamente nada. Da seguradora, também absolutamente nada. Ele teve contato com as corretoras da seguradora, que são o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor, no caso, o prestador de serviço, que é a seguradora. Lá, elas dizem que as peças já foram entregues. O dono da oficina mecânica diz que as peças não foram entregues. Essa história vem rolando desde o dia 16 de dezembro. Já vai fazer 60 dias que o carro está na oficina e o mecânico dizendo que as peças não foram entregues. E a seguradora dizendo que as peças foram entregues. Exatamente isso, doutor. Exatamente isso. Eles falam que as peças foram entregues. E quando liga aqui, o rapaz fala que as peças não foram entregues e o meu carro está parado. Bom, ele gravou um áudio dessa história por WhatsApp. Então, vamos ver primeiro o que diz as corretoras. A corretora que fez o seu seguro foi a Vanessa? A Vanessa. A Vanessa. E tem mais uma que fala com você? Tem, a Bianca. A Bianca. Vamos ouvir o que elas dizem. As peças já estão na oficina. As outras já estão todas na oficina. Aqui faltou uma peça e eles pediram depois. Só que aí acho que na montagem eles viram que estava faltando mais uma peça. E aí eles pediram de novo para a Zuri que entendeu. A única peça que está pendente seria a bandeja do semieixo do lado esquerdo. É uma bandeja completa. Que se tem essa peça, ele não consegue colocar o seu carro para andar para mandar ele para a funilaria. Que é uma peça essencial para reparação. Então, o que eu fiz? Eu solicitei uma reclamação aqui para a seguradora. Solicitando se eles podem informar a previsão de entrega da mesma. Porque, pelo que eu vi, essa peça é uma peça que está em falta em mercado. E a seguradora teve que fazer um pedido direto na fábrica. Para poder fabricar essa peça para chegar para a entrega para a oficina. Então, assim, eu estou pedindo para eles me falarem se deram uma previsão de quando essa peça vai chegar. Agora, vamos ouvir o que o Paulo diz. O carro está parado. Liga na companhia, vê quando vai fornecer as peças. E o carro está aqui parado. E enquanto a partida, nós vamos trabalhar só até o dia 20. Só até sexta-feira. Então, pouco provável que você pegue esse carro no dia 20. Pouquíssimo provável. Mas, liga na companhia e pede para que eles, pelo menos, agilizem o fornecimento das peças. Então, quando a gente voltar no dia 2, a sequência no teu carro aí, arrumar o teu carro. Tá ok? Nessa confusão toda entre Paulo, da oficina, e a seguradora, ninguém sabe o que está acontecendo. Por isso, na defesa dos direitos do consumidor, eu e o Bartolomeu estamos chegando agora na oficina mecânica. Nós queremos saber como é que está o carro dele. Em que situação está o carro? Se de fato, se de fato ele está arrumando o carro, se é ele que não está arrumando e não recebeu as peças, nós temos que saber o que está acontecendo. É esse o prédio? Aqui tem uma empresa de pneus, dá licença. Paulo, por favor. Paulo? É. Ele acabou de sair com ele de Santana. Você é quem? Alberto. Tudo bem, Alberto? Sou maravilha, meu patrão. Tudo bem. Alberto, quem que responde aí quando o Paulo não está? É, o seu Célio saiu e o Paulo saiu. Cheguei, faça a boa. Tá bom. Vamos lá. É sobre... É um carro sinistrado, que é o carro do Bartolomeu, que está aqui para arrumar. Já está aqui quase 60 dias. Deixa eu dar uma olhada, dá licença. Não foi feito nada no carro? Mas vocês não fizeram nem a funilaria do carro? Não chegaram as peças nem nada da fábrica. Mas não chegaram mesmo? Não chegaram. Não chegaram. Nós compramos, tem uma bandeja. O carro está quase 60 dias aqui, ninguém mexeu no carro? Não. Não, mas pelo menos a parte de funilaria vocês poderiam ter feito. Nós não trouxeram nada ainda. Nada, nada, nada. Nada, nada ainda. Tudo vai... Aqui esse paralama vai ser trocado? Hoje o eixo, a bandeja nós compramos para tentar resolver rápido, mas depois trouxeram, trouxeram errado a bandeja. Não veio nada. Então o problema é da seguradora? Da seguradora. Vamos ligar para a seguradora, né? Se o problema é da seguradora, vamos ligar para a seguradora. Tudo bem? É tudo melhor. Vai. Eu me ligou ontem. Tudo bem? Você é o... Bom. O carro, você não... O carro nem... Está 60 dias aqui, ninguém mexeu no carro? Não, eu tenho peça. Então é a seguradora que não te entrega. Talvez você me peça. Então você me peça. Você fez a coisa errada. Você me falou uma coisa e fez outra. Eu não fiz a coisa errada. Ele está quase 60 dias esperando o carro, ele tem direito de vir atrás do carro. O eixo do carro já chegou aqui? Você mesmo falou que era cinco dias para chegar o eixo. Já chegou esse eixo? Chegou o eixo. Chegou quando esse eixo? Então, mas você outro me falou que era cinco dias. Chegou hoje o eixo. Mas você me falou que era cinco dias que ia chegar esse eixo. Eu liguei lá na... Para a Nasuru que falou que esse eixo não estava disponível. Eu liguei na Ford e foi onde a menina falou que está disponível e está na agência. Quer dizer, são histórias desencontradas. E eu estou há quase dois meses nesse negócio. De um jogo, um para o lado e para o outro. Desculpa. Não posso fazer mais nada. Quem está dois meses sendo lesado sou eu. Dois meses sendo lesado sou eu. Sou minha desculpa. Dentro dele. Nunca liguei e ligou para mim, Paulo, Vanessa, Bianca, ninguém da Azur que me deu uma assistência de nada. É eu que ando correndo. Eu vim descobrir esse carro. Eu vim descobrir. Você fez contato sim, mas não resolveu o problema. Isso você fez. Eu tenho os áudios seus dizendo que as peças estavam chegando, que as peças iam chegar, que as peças não tinham chegado, que tinha que correr atrás da seguradora. Ele liga para a seguradora. A seguradora diz que as peças já estão aqui. Então vamos ligar para a seguradora agora. Ligar para a seguradora. Espera aí. Vamos ligar para a seguradora. Alô, Sr. Celso? Pois não. Oi, é Renato que fala. Tudo bem? Como vai, Renato? Tudo bem? Renato, nós estamos aqui com um problema sério de um consumidor de vocês aí da corretora. O nome dele é Bartolomeu. Ele teve um acidente com o carro dele. Isso aconteceu em novembro, foi isso? Isso, dia 14 de novembro. Dia 14 de novembro. Transferiram o carro dele para uma oficina que não foi ele que escolheu. E aí ele nem sabia onde estava o carro. Depois teve que descobrir onde estava o carro dele. Quando ele descobriu que o carro dele estava na oficina, ele passou a ter contato com a oficina e com a corretora a fim de resolver o problema das peças. Já faz 56 dias que o carro está parado aqui e ninguém tocou no carro por conta da falta de peças. Eu estou dizendo, inclusive, para a Vanessa e para a Bianca que esse tipo de suporte não é esperado pelo consumidor de uma corretora, que é o ponto de ligação entre o consumidor e o fornecedor de serviços, no caso a seguradora. Então, ele está aqui numa situação extremamente complicada. Ele perdeu as férias dele todinhas, porque prometeram o carro para o dia 16. Ele falou, pelo menos eu tenho mais 15 dias de férias até o dia 31 de dezembro. O carro não ficou pronto. Nós chegamos agora na oficina. O carro está largado aqui e não foi feito absolutamente nada. Ninguém deu o suporte devido. A Bianca disse que o problema é da Vanessa. A Vanessa disse que o problema é da Bianca. Na verdade, o problema é da corretora. E todos são solidários nessa responsabilização. Eu queria saber qual o caminho que vocês vão dar para resolver o problema dele. Está aqui do meu lado. O que a gente está aguardando é o envio das peças da seguradora. Porque a nossa seguradora, quando é contratada, isso é procedimento de prática de qualquer companhia, tá? Ele é a companhia que fornece as peças. E aí eu preciso verificar na companhia, porque ainda não foi enviado os peças. Mas a gente está dando retorno para o seu batomamento todos os dias. Mas esses 56 dias, esse carro deveria estar consertado em 30 dias. O problema das peças não é dele. Inclusive, ele entrou em contato com a concessionária da Ford e as peças existem. Por que as peças não são compradas, então? Por que dizem que as peças não têm no mercado? E a falta de peça de reposição, inclusive, fere o Código de Defesa do Consumidor e é uma infração grave. Agora, isso não é um problema dele. Isso não é um problema dele. Até porque ele nem escolheu essa oficina onde está o carro. Levaram o carro para a oficina sem autorização dele. Simplesmente botaram no guincho e nem disseram para ele onde era. Ele teve que ficar procurando onde o carro dele estava para a concessionária, que ninguém sabia. Vamos ser prático nisso daqui? Como é que a gente vai resolver? Vocês vão entrar em contato com a seguradora e nós vamos aguardar? O senhor consegue só a gente fazer todo o levantamento, falar com a seguradora e falar por que o carro dele está tanto tempo na oficina e a gente dá o retorno. Mas aí agora tem que experimentar para o senhor. A gente dá o retorno para o senhor ou para ele? Pode dar o retorno para mim. Não tem problema nenhum nesse celular que eu liguei para vocês. Pode funcionar o senhor aqui. E aí qualquer coisa dá o retorno. Tá bom. Tá ok. Muito bom. A gente vai acompanhar na oficina o que aconteceu e por que a demora do envio das taxas. Tá bom. E a gente dá o retorno para o senhor, tá bom? Então falamos amanhã de novo, tá bom? Tudo bem. Obrigado. Muito obrigado. Olha, gente. O negócio é o seguinte. Nós temos que conversar com a assessoria de comunicação da seguradora. Eu vou ligar para eles para ver se a gente resolve o problema, porque isso daqui ninguém sabe o que está acontecendo. E é importante que você veja essa reportagem para saber que o corretor, ele é obrigado a te dar suporte. Para isso ele existe. Inclusive, você pode fazer uma reclamação junto ao Conselho Regional dos corretores de seguros para que a seguradora, ou melhor, a corretora seja punida se não estiver dando o devido suporte ao consumidor. Suporte é fazer com que a coisa ande. 56 dias sem carro, nada andou até agora. Vamos ligar agora para a assessoria de imprensa da Zurich. Alô? Gustavo? É o Celso Consomano. Como vai? Tudo bem? Eu queria uma posição da Zurich, porque sinceramente não aconselho ninguém mais a fazer seguro publicamente, eu estou falando, não aconselho ninguém a fazer um seguro com uma seguradora que deixa abandonado o consumidor, o carro dele cheio de pó sem ser tocado. Eu vou encaminhar para eles agora e assim que possível, para que eles já te daram retorno mais rápido possível, eu trouxe o Bartolomeu também. Tá. Bom, o Gustavo vai cuidar disso daí e nós vamos voltar com essa história para dizer o que aconteceu com o carro do Bartolomeu. Então, tá aí, desse jeito que vocês estão vendo. Eu falei com a seguradora, a seguradora vai entrar em contato com vocês aqui. Tá bom? Se chegar as peças, em quanto tempo você entrega o carro? Não, você não vai te chegar mesmo. Não. Você é obrigado a te dar orçamento, senão eu vou chamar a polícia aqui. O orçamento? O orçamento não, ordem de serviço dizendo em quanto tempo você vai entregar. Pelo pouquinho só. Senão eu vou chamar a polícia aqui e nós vamos resolver de outro jeito. Você está muito mal educado. Não. Então é o seguinte, ele que é agora, é direito dele ou a ordem de serviço dizendo em quanto tempo depois que as peças forem chegar e o carro vai ficar pronto. É o direito dele. Você fala com o dono da empresa ou com quem você quiser. Ele quer o documento e você é obrigado a emitir. Não quero saber. Você está aqui, quem vai para a delegacia é você. Então faça o que eu estou te pedindo. Finalmente nós conseguimos aqui a ordem de serviço, que foi emitida para a Zurich. Está aqui a seguradora. Então nós vamos acompanhar. Vamos conversar com a Zurich para ver se a Zurich vai te fornecer um carro reserva até lá, porque não é possível uma situação como essa. E depois nós voltamos, o que aconteceu. Está bom assim, provisoriamente? Está ótimo, doutor. Por enquanto, ótimo. Muito obrigado. Provisoriamente, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Tchau.